Eu estou ao lado de um aluno muito querido que eu não vejo há muitos anos. Ainda não vou perguntar a ele. Eu já tentei rocular. Ele falou agora que a gente se viu pela última vez há 17 anos. Foi um aluno do curso de dublagem. E nesse curso de dublagem eu fazia aquecimento com rádio teatro. Quando ele fazia as leituras dos personagens, eu me lembro de um dos textos. Era A Revolta dos Enjeitados. E eu tinha o hábito de ir trocando os personagens para ir percebendo a habilidade, aquela coisa que fica da fantasia, aquela voz que você usa para falar com seu cachorrinho, com seu esquilo, com seu macaquinho. E eu notava nele o timbre da voz. Que voz maravilhosa. E na hora do ensaio, da leitura, eu ficava ouvindo com aquele timbre maravilhoso. E eu dizia, ele vai romper. Ele vai embora. Eu estou ao lado de Nestor Kiesse, dono de uma das vozes mais lindas da dublagem do Eixo Rio-São Paulo. Que orgulho. Eu não vi, eu não estive perto do deslanchar da carreira do Nestor. Ele foi meu aluno. Depois ele foi para o canal USA como apresentador. Lá ele passou a fazer um programa. Fazia a locução. Então, daqui a pouquinho, Nestor saiu de cena e eu perdi o contato. Ainda muito envolvido com a dublagem, onde estará Nestor Kiesse? Aí comecei a ver, cada hora num filme. Olha, que beleza. Ele está trabalhando. Obrigado por ter aceitado vir aqui para a gente trocar uma ideia. Eu é que agradeço e é um prazer poder te rever, Márcio. Você é o meu ídolo, uma inspiração como ser humano, como profissional, como talento. Muito obrigado. E como professor. Eu carrego muito do que eu aprendi com você todos os dias da minha vida. Existem algumas pessoas que marcam a gente no começo de carreira, que são inspirações. Mas eu tenho três pessoas. Você, a Juraceara e a Célia Guimarães. Célia Guimarães. Cada um me acolheu e me moldou de uma maneira. Você é uma pessoa adorável, Nestor. Muito educado, sabe se colocar o tempo todo. Eu tenho essa lembrança de você. Você sabe se colocar. Isso é uma dádiva. É um dado de personalidade que é admirável. Você sabe se colocar. Muito obrigado. Você veio pra cá que ano? Eu vim pra cá no comecinho de 2000. Mentira. Final de 98, começo de 99. 98, 99. Exatamente. Você falou uma coisa agora que eu fiquei envergonhado de não me lembrar. Você falou assim. Você me levou pra fazer o primeiro comercial. Exatamente. Refresca a minha memória. Além de contar pra quem está nos ouvindo aqui. Refresca. Como é que foi isso? Então, eu nunca tinha pensado na minha vida em trabalhar exclusivamente com a voz. Eu sou ator desde pequeno. E aí fiz a faculdade de teatro. Tinha me formado. Tinha começado a dublar. Um ano eu fui fazer o seu curso com a Juraceara. E aí tinha algumas coisinhas de locução que não era uma coisa que eu pensava em fazer na época. Não me passava pela cabeça. E a gente conviveu muito nessa época do curso. Eu ajudava um pouco. Lembra? Na secretaria. Você me ajudou muito. Eu fazia todo um meio de campo. Eu fui você ontem. Imprimiu textos. Imprimiu textos. Imprimiu textos. Organizava toda aquela coisa. E eu tentava absorver o máximo que eu pudesse. Mas a locução não era uma coisa que eu via como uma possibilidade. Eu tinha uma formação de ator. e achava que para ter a locução você precisava ter uma voz de uma maneira que eu achava que a minha não era. Uma voz X. Achava que a minha não era essa voz. E aí, para minha surpresa, um belo dia você me diz tranquilamente com uma coisa mais natural. Ah, eu tenho um trabalho para você. Eu quero que você vá comigo na Mr. Vox. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, ah, vou lá fazer um registro, né? Vou conhecer um estúdio. Vou ver o Márcio trabalhar. E não, era um job já. Já tinha um job que você tinha me indicado para o Gaúcho. e ele já me botou para gravar. E eu gravei meu primeiro comercial assim, tipo, o que está acontecendo? É o meu mesmo? E depois a gente fez alguns trabalhos lá. Eu fiz alguns com você, sempre por perto. E na locução foi literalmente pela sua mão que eu entrei. Eu que era um padrinho de coisa boa. E aí eu vi que era possível, né? Como na dublagem, tipo, existe um espaço para a sua identidade, para o seu jeito de fazer. Você não precisa fazer como o outro faz, necessariamente. Como a voz que você imagina que seja. Isso em você, desculpa interromper, é impossível, porque a sua voz tem uma... É uma marca. Né? E eu não achava isso. A sua voz é uma marca. Você tem uma sonoridade encantadora. Obrigado. Eu estou gravando a campanha da Listerine já há algum tempo. E quando eu vim aqui pela primeira vez para poder dar forma aos textos, e conversando ali com o Fadel Dabien, aí falando de vozes, você conhece fulano, fulano, cheguei em você. Nestor? Nestor é uma voz linda. Ah, o Nestor está gravando aqui com vocês? Trabalho bastante. E está lá, trabalhando lá, fazendo locução. É o meu colega de locução conversar. Exatamente, né? Eu estou na Sony agora, já tem oito anos, né? É. Eu sou a voz do canal. Eu faço todas as chamadas do canal Sony. Sim. Então, os intervalos, os... Que é uma coisa puramente de locução, né? Que junto com o Jorge. Um herói que se preze, precisa de um uniforme de qualidade para brigar por aí. E o traje do Homem-Aranha é considerado um dos melhores de todos os tempos. Parece desconfortável. Só é um pouquinho apertado. Desde que foi criado, em 1962, o Homem-Aranha já teve mais de 20 uniformes. O clássico azul e vermelho é o mais conhecido e adorado pelos fãs. Você é incrível. Eu estava de passagem. Uma diferença dos quadrinhos para os filmes é que nas revistas, o Homem-Aranha quase não aparece sem a máscara. Quem é o Homem-Aranha? Já nos filmes, toda hora ele mostra a cara. Porque quando se paga um cachê milionário a um ator, o rosto dele tem que aparecer bastante. Meu Deus. Faço trailer de cinema. Faço coisas que eu nem sabia que eu ia poder fazer um dia. Aquela voz que eu ouço na Sony. Todos os dias. É às 9 da noite no Sony Entertainment Television. Meu Deus do céu. Que era Sony Entertainment Television agora todos os dias. No canal Sony. Como é possível? Eu ouço o canal, sei, e não vi. É um estupro. Me chama de boa. Não, não chama. Eu fico orgulhoso. A melhor coisa que tem para a gente é quando os amigos não reconhecem. É um registro que eu não trabalho muito da Sony. É uma coisa mais engraçada, mais divertida, mais aguda. Você pode fazer mais de uma vez, senhor? Posso. Faz. No episódio de hoje de Grey's Anatomy, todos os dias, às 9 da noite, no canal Sony. É você, né? Eu sou. Eu sou. Julio, quais são os personagens? Não, você gosta de tudo. Você é um apaixonado, né? Eu sou. Na sua cara, eu sou um apaixonado. Todos nós que entramos para essa profissão, é um bando de malucos que fica louco pelo trabalho. Eu sou desses. Faz e gosta de fazer. Eu sou desses. Eu vinha de uma outra escola, eu fazia teatro, fazia cinema, fazia TV. E naquele momento da vida em que tudo eclodiu, e eu tinha entrado em outros meios, eu fui realmente escolhendo ficar com o trabalho de voz. Eu fiquei apaixonado pela dublagem quando eu fiz, e eu falei, é isso que eu quero fazer. E, inclusive, o fato de fazer o seu curso, eu já era funcionário da VTI quando eu fui fazer o curso com você. Eu já era contratado. Eu não me lembrava disso. Eu já era contratado. Você já trabalhava como dublador e veio fazer o curso comigo. Eu já tinha carteira assinada. Eu fui fazer o curso. Eu falei, eu quero fazer bem. Eu quero me juntar aos melhores e ser bom nessa porcaria. Eu quero ser bom. E aí, eu emburaquei. Eu assistia todo mundo dublar. Eu ia sempre com a Jura Seara, sempre que podia vir a você. Eu queria ver todo mundo trabalhar e entender esse processo, realmente. Então, eu adoro esse trabalho. Até hoje eu sou apaixonado. Eu fico excitado até hoje quando eu sei que eu vou fazer um personagem. Quando eu sei que alguma série está chegando, eu procuro saber onde ela vai ser feita. Se vai ter teste. Se é um ator que eu acho que eu posso fazer. Eu peço para fazer o teste em teu menor pudor. E alguns personagens que eu amo fazer hoje, eu ganhei exatamente dessa forma. Sabendo onde estava a série, eu falo, esse ator tem a ver comigo. É teste. Posso fazer o teste? E ganhei os testes. Sim. Então, me fale quais foram esses atores que você chegou. Sim. Porque até para explicar para você que está nos assistindo. O cliente manda uma série ou um filme, por exemplo, para aqui, para aqui, para a Unidube. E diz lá para o Wendel. Wendel, eu quero três vozes para esse personagem. Aí vai a minha voz, vai a do Nestor e vai a do Cassiano Ávila, outro aluno querido. Aí vão três vozes. O cliente não sabe a cara do Cassiano, nem a do Nestor e nem a minha. Ele é áudio. Põe lá, deixa eu ver. Ah, não gostei do Nestor. Exatamente. Ok, pode devolver dizendo que já escolhemos o Nestor. Exatamente. Quais foram os personagens que você fez e daí a pouco recebeu a ligação? É seu personagem? O Dexter foi um deles, o Serial Killer, que eu fiz durante oito anos. Que foi o primeiro, acho que, grande personagem, assim, que o público conheceu e ouviu. E que era uma série que eu já assistia, era super fã da série. Descobri que ela seria dublada em São Paulo. Descobri o estúdio e falei, por favor, eu queria muito fazer esse teste, porque eu adoro essa série. E eu acho que esse personagem tem a ver comigo. Essa é a noite e acontecerá mais uma vez e de novo. Abra os seus olhos e olha o que você fez! Por favor, você tem que entender! Acredite, eu entendo completamente. Mas nunca faria isso com crianças, não como você fez. Por quê? Eu tenho princípios. E aí eles falaram, ah, eu já tinha até descalado. Nesse caso, nesse caso eu já estava escalado pro teste e nem sabia. E ganhei o Sherlock do Cumberbatch. O que você está fazendo? Adesivo de nicotina. Me ajuda a pensar. É impossível manter o hábito de fumar em Londres hoje em dia. Péssimo para o cérebro. É ótimo para os pulmões. Ah, pulmões. Respirar é um tédio. São três adesivos? É um problema de três adesivos. Então. Pediu pra ver? Suponho que seja importante. Sim, é claro. Me empresta o celular. Meu celular? Não quero usar o meu. Sempre tem mais chance de reconhecerem o número. Coloquei no site. A senhora Hudson tem um telefone. Ela está lá embaixo. Eu tentei gritar, mas ela não me viu. Eu estava do outro lado de Londres. Eu não estava com pressa. Eu amo aquele ator. É, ele é um ator fantástico. Sherlock Holmes, para mim, é aquilo. Ele é um ator fantástico. Como é o nome do ator? Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. E aí você pediu para fazer o teste? Esse também eu pedi. Esse eu assisti a série, que são longas praticamente. Eu adorava. Acho ele um ator fantástico. E tem uma voz bem grave. Eu falei, acho que esse... E aí eu soube que ia ser dublado em São Paulo. E pedi para fazer o... Aí não, aí me ligaram, me chamando para fazer o teste. E eu já conhecia a série e falei, ah, eu quero muito fazer esse personagem. Então já foi o segundo personagem. Esse também. E quando você chegou para fazer, você já conhecia tudo dele. Já conhecia. Teve mais um também que eu adoro fazer, que é do True Blood, que é uma outra série que já não existe mais. True Blood, sim. Do HBO. Então eu me lembro da chamada, não me lembro da série, não me lembro o que é, mas eu lembro desse True Blood. Mas essa é outra série que eu assistia, era fã, descobri que ia ser dublada e falei, puta, eu posso fazer o Bill. O que posso servir para você? O que você é? E eu já disse, sou uma garçonete. Não. Você é mais do que isso. Você é algo mais do que o Mano. O que você quer dizer? Suqui. É um nome pouco comum, Suqui. É algum diminutivo? Não. É... É só Suqui. Posso ir ver você algum dia? Ir me ver? Será que eu posso fazer uma visita para você na sua casa? Claro. A minha avó adoraria conhecê-lo. Posso fazer o Vampirão lá, porque é um ator para mim. Também soube, aí esse também, eu visei a casa, era o Gabi, eu falei, Carlinha, vai chegar uma série aí, chama True Blood, tem um ator chamado X, o personagem é o Bill Compton, eu queria fazer o teste, vai ser teste? Ah, é todo mundo o teste. Fiz também, ganhei. E ganhou. E desenho animado, o que você... Com desenho animado ocorreu a mesma coisa? Você conhece, vai dublar... O desenho, aí eu tenho a grande frustração de desenho, né? Eu não fiz nenhum grande desenho da Disney, que é o meu sonho dourado dos dubladores, eu acho. Porque a Disney ficou muito tempo no Rio, eu cheguei, quando eu saí do Rio, o Garcia já me conhecia, eu já comecei, já tinha feito até um teste para o Monstros S.A., que era o filme da época que eu saí, mas eu não peguei o teste e logo depois eu vim. E aí ficou durante muito tempo lá. E agora, é o que eu fico falando, agora a gente tem... a animação saiu das nossas mãos, né? Os protagonistas. Foi para a mão dos Star Talents, totalmente. Nós, hoje, dubladores, eu acho que a nossa chance de fazer um protagonista de animação para o cinema hoje é zero. A gente faz pontas, os personagens menores, hoje 100% vai ser alguém, um ator famoso que vai ser convidado para fazer. Então, eu carrego essa frustração. Quem está... você que está nos acompanhando, que adora esses assuntos de dublagem, essa polêmica é antiga e ela parece não ter solução. Com o advento da TV a cabo, os trabalhos aumentaram, a dublagem está consagrada pelo público, já isso é público e notório, tanto que hoje já se dubla tanto para cinema, filme para adulto, quanto para criança. E nós não temos como interferir nisso, porque é economia livre, cada um faz o que quer. O empresário chama uma celebridade para colocar a voz. Não fica ruim, não. Sempre dá certo. E nós somos colocados de lado, não somos nem pensados. Outro dia eu estava vendo a dublagem de um desenho e a chamada era Rodrigo Lombardi. Desenho tal, Rodrigo Lombardi, fulano de tal e acaba... Aí eu tive vontade... Aí, 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 peraí, não. Tem Nestor, tem fulano, tem Mônica Ossi, tem fulano, tem fulano, tem fulano. Peraí, não, não acaba, não. Acabou. Acabou. Era uma chamada ali, só teve lugar para Rodrigo Lombardi e uma outra nome. É desagradável. Não é uma sensação boa ver isso. Ok, senhor Dona Disney, senhor Warner, senhor United Artists, Warner Brothers, Fox Filmes do Brasil, Economia Livre, vocês fazem o que quiser. Legal colocar celebridades, mas se vai mencionar o nome deles, tem que mencionar o nosso também. Tem papéis tão importantes ali naquele desenho quanto o da celebridade. E você sabe que essa questão é bem polêmica e muita gente pensa que a celebridade atrai diretamente o público, que é por isso que eles colocam, e não é por isso. É muito mais uma jogada de marketing para se conseguir mídia. Essa é muito mais uma briga, eu já sei de clientes, por exemplo, em que o departamento artístico não quer o Start Talent, o departamento de marketing quer o Start Talent. O departamento artístico sabe que vai perder, mas o marketing sabe que vai ganhar em espaço, em exposição na mídia. Isso poupa milhões no lançamento de jumento também, né? Não necessariamente, porque o público muitas vezes nem... Eu conversei com uma moça outro dia que não é dubladora, é uma esteticista, que me perguntou o que eu fazia, eu disse que eu era dubladora lá. Ah, eu posso falar uma coisa que eu não gosto? Eu não gosto quando um famoso dubla desenho. Eu falo, mas por que você não gosta? Por que? Porque eu sei que a voz não é do boneco, eu sei que a voz é do fulano, da fulana, então quebra um pouco o meu encanto. Olha que coisa interessante isso, né? Eu gosto de achar que a voz é daquele boneco, é aí que é divertido. Se não é, se é do ator da Globo, eu já sei que não é aquela voz. Que coisa interessante. Eu vejo a cara dele fazendo, e aí eu não compro a ilusão totalmente. O nosso anonimato nessa hora trabalha a nosso favor. A nosso favor. E esse é o barato da nossa profissão. A fixação do personagem na fantasia das pessoas. É isso. Quais são os personagens da Disney, num passado recente, que fizeram mais sucesso? Nenhum deles é de um Star Talent. São os bonecos do Toy Story, que não tem nenhuma celebridade. É a Maíra fazendo o Nemo, é o carrinho do Carros, que é o Marcelo. Não tem... Ah, não é o Detona Ralph, não é o Enrolados. Infelizmente, eles não fizeram sucesso. Será que é coincidência? Eu acho que não. Que coisa boa pra se pensar, hein? Hein, pessoal? Que coisa boa pra se pensar. O Sully do Monstros S.A. Nenhum deles é uma celebridade. Dublando. E, no entanto, tá consagrado. Queridíssimos. É como eu disse, Nestor, a questão é polêmica. Sim, sim. Já ouviu, inclusive, na troca de asperezas na internet. É, isso acho que é bobagem. Na imprensa. Eu acho que é uma questão de... Respondi outro dia uma pessoa de Facebook, que escreveu pra mim. Eu acho um absurdo ter vossa... Olha, a polêmica é antiga. Sim, sim. Ela é antiga. E a cada caso é um caso. Mas, a grosso modo, nós precisamos... Se você tem um trabalho que tem que ser feito com a maior qualidade possível, você procura quem? Um especialista. Não um genérico. Não é? Não uma pessoa da área. Você procura um especialista. Quem são os especialistas nisso? Somos nós. É óbvio, não é? Então, eu acho, chame a celebridade pra conseguir o seu marketing pro filme. Bote em papéis menos importantes. Não bote no papel central. É, se a sua... Se o seu propósito é marketing, ok. Exatamente. Participa, fulano e tal. Coloca dez. Mas deixe os protagonistas na mão dos especialistas. Você não vai se arrepender, eu garanto. Nestor, nós somos duas gerações de dublador. Sim. Eu tô na dublagem desde 74, você há 40 e tantos anos, você tá 17. É a 20 agora. Comecei em 90. É, exatamente. Antes da gente começar a gravar, eu dizia, quando eu vejo esses filmes modernos, agora, os cortes são rápidos, as cenas de discussão e briga, tem uma câmera no meio, parece que ela fica no braço da pessoa, porque a imagem é toda assim e você tem, eventualmente, aparece uma boca e você vai lá e dubla. Eu teria uma grande dificuldade de fazer isso hoje porque eu gravo todos os filmes, principalmente Clint. Sim, sim. Dublar Clint, isso pra mim é prêmio. Sim, sim. Porque a câmera fica em cima dele e ele fala, fala, fala e eu boto meu texto ali. Que delícia. Por exemplo, o ator que você dubla no Sherlock Holmes e outro dia eu estava olhando, eu estava vendo no original, eu nem sabia que já estava dublado e ele fala assim, não, ele estava sem pausão. E eu disse, cadê a abertura labial? Não tem. E agora eu vou procurar na Netflix porque a dublagem é sua. Você tem dificuldade em dublar ele? Olha, o Cumberbatch, sem brincadeira, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi esse Sherlock. Por causa disso? Por causa da velocidade com que ele... Primeiro, ele é um ator muito preciso. Nada nele é por acaso. Ele pode ter um discurso muito rápido. Ele é inglês. Ele é inglês, exatamente. E ele é tão bom, ele é tão respeitado. Hoje eu dublei, por coincidência, um reality show, um outro ator inglês que estava numa situação qualquer e ele dizia, isso é um absurdo, eu sou o maior ator de teatro vivo. Ele falou, não, 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 maior não, eu sou o segundo maior porque o Cumberbatch ainda está vivo. Então a própria categoria reconhece o Cumberbatch hoje como o maior ator vivo da Inglaterra e ele realmente, da geração dele, enfim, ele é maravilhoso. Só que o Sherlock fala muito e muito rápido. Então eu preciso ser rápido, eu preciso ser preciso nas minhas inflexões, eu preciso ser claro no que eu estou dizendo porque às vezes ele tem um minuto, um minuto e meio sem respirar de filme, falando, vomitando. E é quase, o Nelson Machado que dirige, ele fala para mim, parece que eu estou vendo um trapezista e eu falo assim, agora ele não vai conseguir e conseguiu, pegou. Agora não vai, vai dar três mortais, cinco mortais, vai cair, não caiu. E depois ele diz que ele assiste em casa, ele fala, eu sei que eu estava lá dirigindo, mas até hoje eu não sei como você fez. Então assim, é um grande elogio, eu fico muito feliz. maravilhoso. Mas é muito difícil, é muito difícil realmente. E quando a gente dublou o Sherlock, já havia um fã-clube muito grande no Brasil. E uma das coisas que a gente enfrenta hoje e que você talvez há 40 anos não enfrentasse, as pessoas hoje conhecem o original antes às vezes do dublado. Isso já gera uma estranheza para o público. Nós temos que lutar com mais esse preconceito. Quando um produto é conhecido pela primeira vez na língua já em português dublado, a tendência que você goste do dublado é muito maior. Você não tem a referência. Sem dúvida. E depois acontece o contrário. Quando você ouve o original e fala, nossa, o original é horrível. O dublado é que é bom. E acontece o contrário também. Você ouve tanto o original que antes de você ver se a dublagem está boa, você ouve e fala, nossa, nada a ver essa voz horrível, eu não gostei. Só, perdão, pode concluir. E no Sherlock a gente tinha esse problema. Antes de começar a dublagem, por exemplo, eu recebi mensagens de fãs dizendo, já estou me preparando para vocês estragarem a minha série favorita. mas a mesma presidente que escreveu isso, depois de ver dublado, escreveu de novo e disse, estou escrevendo para dar minha cara a tapa. Oh, que beleza. Meus parabéns pelo seu trabalho. Que pessoa decente, gente. E aí virou minha amiga no Twitter, a gente troca. E eu fiquei muito feliz. Porque foi, eu acho que esse foi um dos maiores elogios que eu recebi na minha carreira. Uma pessoa que já estava preparada para não gostar, que é fã da série e que assistiu e falou, não, tá legal. O cara fez direito. Então, isso é muito bacana. Que ótimo. Só para mencionar isso, isso que você falou, eu estava vendo aquele Hell's Kitchen e o Gordon, que é um, parece um diabo na cozinha. Ele parece. Uma pessoa extremamente grosseira, agressiva, ele fala palavrão, ele grita, mas não tem intensidade de voz. Parece que é uma voz sussurrada. Eu não me lembro da voz dele assim, com um timbre que, puxa, o timbre do Gordon. Não. Parece que ele fala entre dentes. Aí eu estava pensando um dia, eu falei, meu Deus do céu, o dublador que ganhar esse papel esse um dia vai ter que rebolar. Não deu outra. Foi dublado e já caíram de pau em cima da dublagem. Sim. Até de ridículo já chamaram. São os impacientes. A gente tem que lidar com isso. Eu costumo dizer que a dublagem é uma questão, sim, acima de tudo, de gosto. Ninguém é obrigado a achar maravilhoso, ninguém é obrigado. E às vezes as pessoas tratam a dublagem como se fosse, em si, uma coisa boa ou ruim, quando existe de tudo. Existe a boa dublagem, existe uma dublagem ruim, existe uma dublagem medíocre, existe uma dublagem mais ou menos, existem produtos que ganham muito com a dublagem, Eu acho que a dublagem quase sempre oferece alguma coisa a mais para o produto na nossa língua. A gente trabalha com narrativa, com contar história. E ouvir uma história sempre é melhor no nosso idioma original. Ela sempre vai acessar o nosso emocional com muito mais facilidade. Então, eu acho que se um trabalho de dublagem é bem feito, eu posso dizer que ele não vai comprometer a obra original, se ele for bem feito. Não, por acaso, o público já consagrou por pesquisas que aceita e gosta da dublagem. Sim. Me conta uma coisa. Nós lidamos diretamente com a emoção. Sim. Nós colocamos a nossa voz no personagem, acreditamos no papel, na nossa competência, fazemos um trabalho e emocionamos as pessoas. qual foi o retorno que você já teve em que situação de alguém que reconheceu você e ficou com meu Deus, eu estou diante dele e que te emocionou também? Eu já tive algumas situações engraçadas, porque a gente acha que pela voz não vai ser reconhecido. e como eu tenho um tipo de trabalho que eu acho na dublagem que as pessoas falam, eu me adequo muito ao personagem que eu estou fazendo, eu não imprimo a minha personalidade muito forte no personagem, é uma voz que pode ficar branca dependendo do tipo de trabalho, se adequa, eu achava difícil que eu fosse reconhecido, mas eu já fui algumas vezes pela voz e por trabalhos que eu nem imaginava. Uma vez eu fiz compras e aí o entregador do supermercado chegou na minha casa para botar as compras do carrinho no elevador e aí eu pedi para ele ah, por favor, entra e ele, quando eu falei por favor, entra ele começou a tremer e falou você é o Nestor, dublador e eu falei eu sou. Você falou o quê? Vamos, entra. Por favor, entra, por favor, entra, pode, está frio lá fora hoje, fiz um comentário qualquer sobre o tempo, ah, difícil de ir carregando isso e ele reconheceu porque ele é fã de um desenho que eu fazia, acho que era o, não era o Cavaleiros ainda, era o Hunter vs Hunter, que é um anime, um desses desenhos japoneses e ele acompanhava todos e ele ficou trêmulo e eu falei calma, tudo bem, não precisa ficar nervoso e teve uma vez no táxi também que eu estava no táxi com um amigo conversando e o motorista dirigindo falou você é dublador, né? Eu falei sou e eu reconheci a sua voz eu falei ah, é, reconheceu mas você reconhece alguma coisa que eu faço você é o Nick do CSI eu falei sou, sou o Nick do CSI Essas coisas são desconcertantes, né? É muito, gente porque você não está esperando, né? você espera isso quando você está com o rosto na televisão você tem o rosto, beleza mas a voz é muito nós ficamos entre quatro paredes escuras um halo de luz um facho de luz em cima de um texto dali você pula vai para outro estúdio essa é a nossa atividade aí você entra num táxi você está sendo uma pessoa comum normal está indo para casa e aí você fala por gentileza toca para a rua tal você é dublador, né? é tão estranho é muito estranho é muito estranho é muito esquisito rapaz que ouvido seu eu falo toca para a rua tal e você reconhece porque tem uma coisa engraçada no meu caso em particular eu eu sempre quis ser ator desde que eu me entendo por gente desde pequeno eu amava cinema eu comecei o teatro muito pequeno e eu comecei a fazer teatro com nove anos então eu sempre quis ser ator eu nunca quis ser outra coisa mas eu tinha uma dificuldade conforme eu fui amadurecendo chegando na adolescência ficando adulto eu não queria ser famoso eu não queria ser uma celebridade a ideia de sair na rua e as pessoas me abordarem nesses momentos me incomodava um pouco eu fazia a faculdade de teatro e dizia meu Deus mas se eu não for famoso no Brasil eu vou morrer de fome como é que eu não vou morrer de fome se eu não quero ser reconhecido no supermercado e aí a dublagem também veio ao encontro disso quando eu descobri eu falei é isso eu estou em contato com o cinema eu amo fazer isso eu estou em todas as mídias ninguém sabe qual é o meu rosto eu posso ir ao mercado tranquilamente eu posso sair ninguém vai me atrapalhar ninguém vai me aborrecer eu mantenho a minha privacidade que é uma coisa que eu gosto muito e o ano passado aconteceu uma coisa estranha porque eu fiz uma novela na Band a dublei a gente dublou a novela turca que passou o ano passado que foi a primeira das novelas turcas o Mil e Uma Noites e eu ganhei o protagonista num teste também como era o nome da novela? Onur é Mil e Uma Noites o protagonista era o Onur Alô? Alô? Onur? Como está, meu amor? Estou bem E aí, já chegou? Eu vou te buscar Não, ainda estamos em Baku E está tudo bem? Bem, a Miriban também E os meninos, como estão? Não tem problema? As crianças estão ótimas Está tudo ótimo Você não está bravo comigo, tá? Não Eu só estou morrendo de saudade Eu também estou com saudade Estou tentando terminar logo para ir embora Então termine logo e volta Ô, Onur Fala Eu quero te pedir uma coisa Esta empresa com quem vamos trabalhar Sim Os números deles estão guardados na minha caixa de e-mail Você poderia ver para mim? Não está conseguindo ver seus e-mails? Não Estamos sem internet desde ontem Eles estão mexendo na conexão Você pode ver para mim? Claro Eu estou no jardim Então espera um pouquinho Eu já estou indo E foi um sucesso Eu comecei a receber presente Carta de fã É, meu É, matéria em jornal Matéria em site Eu acho que foi o trabalho Que teve a maior repercussão Em mídia Que eu fiz até hoje Na minha vida Porque era uma novela No horário nobre E era o terceiro lugar De audiência do horário TV aberta Então teve um frisson Todo em torno disso E foi uma das únicas vezes Que eu dei entrevista Para um órgão de imprensa Sobre o trabalho de dublagem Pelo sucesso E o Twitter Enfim Gente mandando carta Querendo sair Conhecer Mandando presente Para o estúdio Para me entregar E eu fiquei impressionado Com como é que um trabalho De voz Pudesse gerar Essa comoção toda E fiquei feliz Porque hoje Por exemplo A novela acabou Mas as fãs cobram Nós queremos ouvir mais o Nestor Nosso Onur Quer dizer Houve uma mistura aí Do personagem Porque a gente acaba Dando um pouco da gente Para eles também Claro Ao contrário do que as pessoas É a sua verdade É a sua emoção É isso que a gente dá No trabalho É a nossa paixão Esse personagem Por exemplo Era um personagem Muito passional Muito apaixonado Muito ciumento Muito machista Eu falava que era um horror Ele fazer tanto sucesso Porque ele era um Macho alfa Antigo Conservador Mas a mulherada adorava Você falar que Você queria trabalhar Mas não queria ser famoso Não queria ser incomodado O ônus Você vai pagar Não tenha dúvida Sim Você não tenha dúvida Vai pagar a vida inteira Mas nesse caso É muito legal Tem situações Nestor Que eu gostaria Tanto de não viver Há pouco tempo Eu fui buscar um carro Na oficina Deixei lá Para fazer um trabalho Quando eu voltei Não Olha Está pronto não Não Quanto tempo Posso esperar aqui Não Volta daqui Umas duas Três horas Quando eu olhei O relógio Falei Puxa vida O que eu vou fazer Recreio dos bandeirantes Lá embaixo Ah Ero Vou almoçar Aí Atravesei as pistas Fui lá para a churrascaria Entrei Lavei a mão E a picanha Começou a cair no prato Aí veio Vieram dois amigos Um deles mecânico E falou assim Aí Comendo sua picanha Aí Tudo bem Ainda com a picanha na boca Fulano Vem cá Ele vai falar Agora você vai reconhecer A voz dele Marcio Esse aqui é um amigo meu E o cara não estava Muito afim Sim O que estava do lado dele Não estava afim Quem gosta de dublagem Era esse Sim Aí eu fui Estendi a mão E o cara fez assim Sabe tipo Pô Eu não quero Almoçar Ó Ele vai falar Você quer ver Presta atenção Ele faz isso Ele faz aquilo Faz aquilo outro Né E eu Rapaz Tem hora que dá Uma volta assim Deixa eu acabar De comer a picanha Pelo menos Eu posso acabar De comer Bom Estou vendo que você está aí Envolvido Porque eu fiquei calado Eu falei Legal Aí ele falou Bom Acaba aí sua picanha Legal hein Sucesso hein Obrigado O chefe virou Ele não se despediu De mim O outro Eu adoraria não viver Essas situações Sim claro Quantas você já viveu assim Ah eu Eu vivi Olha o que acontece muito comigo Eu sou muito até hoje baladeiro Eu adoro sair à noite Ir para dançar E eu tenho muitos amigos Que sabem o que eu faço E a Sony por exemplo É uma coisa que muita gente vê Tem um tipo de registro Que é muito comum Então é muito frequente Eu estar às vezes na balada Bêbado Geralmente às vezes Já bebi um pouquinho Já estou feliz Já estou dançando Aí sempre chega um amigo assim Ó Faz a Sony para ele Mas agora São três Não fala no ouvido Fala no ouvido dele Faz Ele é a voz do canal Sony Ele é a voz da Sony Quando não fala alto Fala alto E o Cavaleiros do Zodíquo Faz o seu grito do Cavaleiros Vai Faz o grito do Cavaleiros Ele é o Deus do sono Cara Faz o Deus Sempre tem Sempre tem um amigo Para fazer isso E Mas acho que Essas são Mas nunca acontece Às vezes acontece Tipo As perguntas de quem Às vezes Tipo Ah quem você imita Tipo Imita aí Imita aí Ai faz aí Faz o fulano Faz aí Eu ouvi uma história Eu assisti um documentário americano Que chama I Know That Voice Você já ouviu? Não É muito bom São só com voice actors americanos Eles entrevistaram Vários que fazem Vários desenhos Que são as vozes originais O mercado de voz É muito bom E aí um entrevistado Que faz um dos animaniacs Ele é um dos criadores E ele disse que O maior teste que ele passou na vida Ele estava um dia na Disney E o menininho na frente Estava na fila E aí ele começou a falar com o menininho Ele falou Você gosta de animaniacs? Ele falou Ah eu gosto Eu faço o fulano E o menininho ficou olhando pra ele Tipo assim Ah eu também faço o fulano Eu também sei fazer a voz dele Ele falou Não, não Eu sou o cara que faz a voz Ele falou Então faz aí pra eu ver E ele disse que ele fez E o menininho falou assim Não tá muito igual não Ele disse que foi a pior Que ele nunca ficou tão nervoso Na vida dele De querer provar pra aquele menino Que ele é o próprio personagem O maior crítico do trabalho Então às vezes isso acontece Às vezes eu acho que Na fantasia das pessoas Quando alguém diz Ai eu tenho um amigo Que dubla o Daxter No inconsciente daquela pessoa Ela já vê o ator do Daxter Então ela quer encontrar comigo Pra ver Aí quando ela me encontra Aí vê a sua cara Aí fala Fala É É Isso eu passei em Belo Horizonte Eu não sou ele Isso eu passei em Belo Horizonte No mercado central Um amigo Tava lá fazendo uma compra O dono do comércio Falou assim Ele tava do lado Amigo dele Você tá ao lado aí Rapaz De um dublador É uma voz conhecida No Brasil todo Aí ele olhou assim Pra mim Eu tava ali A realidade sou eu A fantasia é lá na TV Aí o Itamar Falou assim Rapaz Você tá diante Do maior dublador Ele é um dos maiores Dubladores do Brasil Ah é É mesmo Aí eu fiz É Isso é bobo mesmo Falaram isso Você se acreditou Tá bom É isso aí Carinho Falaram isso Você se acreditou É Tudo bem Você vai fazer o que? Nestor Conversar com você Pra mim Foi uma riqueza Tenho um orgulho Imenso De dizer Meu ex-aluno A sua postura Sempre foi Me chamou a atenção Você é muito discreto É uma pessoa Muito generosa Obrigado Competente Que Deus Proteja Essa voz linda Que abra cada vez Mais caminhos Pra você Foi um prazer Imenso Falar com você Prazer Foi todo meu Meu mestre Padrinho Culpado Que bom Conversar com o Nestor Kiesse Obrigado